20 de agosto de 2024, 20 já viu, toma essa, de amor, de amor, de amor e alegria É terça-feira gente, o pior já passou, já tá lá atrás, o pior tá atrás, já tá atrás O pior já tá atrás, se você olhar atrás assim já tá lá, já passou Olhadinho de canto de olho, é, não consegue olhar, pega o espelhinho, é o retrovisor né Verdade, é o retrovisor né Muito bom dia homem vinheta Uou, bom dia Bebendo chá, mas tá quente Bebendo chá, mas tá quente Bebendo chá, mas tá quente Vai, 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 vai Se você é com você homem vinheta Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo ótimo Mais um dia, isso é muito bom Tem gente que fala menos um dia Pra mim não importa, o importante é nós estarmos aqui É um dia a ser vivido É vivido Isso é verdade, é absoluta Isso é uma realidade É um dia a ser vivido É um dia a ser vivido, então vamos, vamos, vamos devagar Vamos devagar então Porque não adianta, às vezes muito rápido incomoda Acelerado assim né É, 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 não, não Não acelera não gente Vamos devagar Vive de, 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 cada, cada minuto com intensidade né É, é Vamos viver Vamos viver Então vamos viver Vamos embora Eu topo Eu topo também Opa É o Zap da Band Ai que delícia Vem pra loucura gente Vem pra loucura Participa meus bebês Uhum Tá bom Quero ouvir voz gostosa É Eu quero ouvir bom dia Eu quero ouvir alô É, é Se você tá com a gente não se intimide Não fique com vergonha Não fica não Não fica não Não, a gente quer ouvir você gostosa Isso, gostoso Gostosa É, gostoso Gostosa Gostoso Tá bom, chega de elogio pra nós Vai Vamos lá Ouvinte participa também Fique à vontade Tá bom Fique à vontade Olha, ontem fiquei assustado com a revoada de bicho de luz lá na minha rua Ah, verdade Tive que apagar todas as lâmpadas de casa né É Tem gente que chama de aleluia né É, aleluia A famosa aleluia Mas dizem Dizem que aquele bichinho é cupim Então Então você tem que tomar cuidado Porque perceba que quando ele cai no chão Ele perde as asinhas Exatamente E aí fica só o bichinho Aí diz que aquele bichinho é o cupim Dizem Então desde que deu cupim na minha No meu rack Aquele rack com a madeira furadinha Sim Eu fiquei traumatizado com um bicho de aleluia É Cara, é o cupim alado, velho É o cupim alado Eles voam Eles se adaptaram Porque eles não conseguiam Por exemplo, vai Você mora num prédio Como é que um cupim vai subir Os andares? Ele cansa Ele cansa, Tadeu Até pegar elevador Não Até ele pegar carona Então O que que ele fez? Criou asas Criou asas E agora? Ele tá dentro da sua casa Agora o segredo é Quando começar a noitecer Você apaga todas as luzes de casa E deixa uma luz Por exemplo Fora de casa Lá no corredor lá fora É isso Vai atrair todos eles lá pra fora Ou deixa que eles vão no poste Deixa que eles vão na casa do É, mas não pode ter luz vocês em casa não Eu apaguei todas as lâmpadas Me tranquei no meu quarto Fiquei com medo Liguei o ventilador E fiquei vendo TV Até Acalmar Pera aí Ô Tadeu É um inseto Aleluia Aquilo não é Não é um monstro Eu tenho medo Eu tenho medo, na licença Eu posso ter medo de aleluia Eu não Você tem medo de aleluia Você tava lá Você tava lá pra ver a situação Não tava Então não me julga Não, até porque quando A gente tá junto assim De amizade Brother 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 A gente cuida um do outro, né? Você não tava pra ver a lua comigo ontem A lua bonita Que tava Ai, gente A lua Super lua Super lua azul, não era? Ah, que coisa mais linda Ai, gente E a lua me inspira muito, cara E você fica diferente Quando começa A lua cheia, né? É, porque Ó, quer ver? Ali ela tá Você olha, né? Quando você Começa a olhar pra lua Você começa a ficar esquisito, né? Ela tá Você fica Ele fica esquisito, gente Olha BandFM.com.br Homem vinheta agora Ele acabou de olhar pra super lua azul E ele tá Ele tá estranho Ele tá começando a ficar Esqui... Ele tá Ele tá esquisito Ele tá Ele tá Gente, os dentes dele Os dentes estão ficando maiores Gente, ele Gente Ele tá Gente Ele O olho dele Um fechou O outro abriu Os dentes maiores Ele tá parecendo um cachorro Meu Deus, gente O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Cresceu pelo, gente O rapo dele O rapo dele ficou maior, gente Meu Deus Que rapão Ei, psiqueto Senta 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 Deixa aquele cachorro Deixa aquele cachorro em paz Deixa aquele cachorro em paz Deixa aquele cachorro em paz Você não vai Ei Larga dele Ele Gente Ele ficou enganchado Vinha vinheta Vinheta O que que foi, cara? Vinheta A gente tá na Band FM Esse aqui é o Band Bom Dia Nossa Você olhou pra Super Lua Azul Não olha de novo E você ficou completamente Estranho, esquisito Nossa, eu tô me sentindo Cara Você tava Cabelo na boca Você tava me enganando na almofada, cara Oi? Você tava me enganando na almofada Não era possível Você parecia um cachorro no cio Eu? É Acabei O seu rabo ficou maior Deixa eu ver Volta aí Ah não, tá pequeno de novo Ai Que coisa Nossa, o que tá acontecendo? Ai Não faça mais isso, hein Ai, meu saco tá inchado Fica tranquilo Vou te levar pra castrar mais tarde, tá? A magia está no ar Vejo fogo na arena Oh, meu Deus do céu Um cavalo acelar Olha o cavalo aí, hein Isso é coisa de cinema Caramba, velho Isso não é se doar 100% ao seu trabalho Eu não sei mais o que é Eu não sei mais o que é Ai Lá vem ele, ó Sinto um pedaço do céu Cavalo lindo, hein Bonito, né? Olha Pelo brilhante Tá funcionando Vem helicóptero Vem helicóptero Valô 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 a arena Aposto Era que deu Master Sound Fala com a Master Sound aqui Parou, parou aí Parou aqui A gente ensaia tanto, gente A entrada do locutor É a entrada Cara É importante É o começo do espetáculo, gente Não, é impressionante O pessoal daqui É pra você envolver o público Gente, já tem duas baterias Pra deixar carregado Pra ter de reserva Cara, posso falar? Agora eu vou pra de reserva Reunião amanhã Às 10 horas da manhã Ah, não Tem que ter, Tadeu Vamos ver Ou a gente rescinde o contrato Vê outra empresa Tem que ter Desse jeito não dá mais Não dá, cara Você prejudica Ah, tem mais de 10 anos, né? Poxa vida, gente Mais de 10 anos E o pessoal O serviço só decai Vamos ver aqui Agora colocou outra bateria Vamos trabalhar direitinho, gente? Ah, é Outra bateria nem funciona Ah, não é possível Peraí, cara Peraí, deixa eu ver aqui Oh, meu Deus Não, gente Pede-se desculpa aí, Tadeu Desculpa aí, o público A gente pede perdão A Master Sound não era Esse tipo de empresa Não quando a gente contratou Há 10 anos atrás Mas algo tá acontecendo Tá conectando aqui, viu, gente? Sabe o que é isso, gente? É impressionante, viu? É a gente O pessoal começa a ficar em queda Olha lá, o pessoal já tá Todo mundo preocupado, cara Calma, gente Calma, calma Calma Deu certo agora? Vamos lá Vamos lá, então? Vamos embora Sobe a música lá Sobe a música lá Sobe a... Sobe o helicóptero Alô, amém Estamos chegando Pra mais um serviço Obrigado Estamos chegando Comandante Obrigado O maior comandante O maior piloto de helicópteros De rodeio do Brasil Que sai do mundo E aqui nós estamos Dando uma volta Em cima dessa areia Eu quero todo mundo Olhando pra cima E dando tchau Vamos lá Obrigado Vamos lá, comandante O comandante mais famoso do Brasil Ele que comanda tudo aqui Estamos sobrevivem desta arena Porque vamos fazer o show Vamos lá, comandante E agora eu gostaria que o comandante Fizesse um 360 no meio da arena Girou 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 360 em cima da arena Pra ver esse público maravilhoso O comandante agora Sem pousar Sem pousar A meio metro do chão Eu pulo Obrigado, comandante Obrigado ao nosso comandante Tchau Vamos lá Vamos lá dar saudações Comandante Um grande abraço Daqui a pouco ele volta Alô Alô Alô, Barretos Já começou a grande festa de Barretos O Logo Toro O Logo Toro de Rodeio da Band FM Já tá aqui pra fazer seu trabalho Brasil Alô, Barretos Esquerda Direita 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 Os homens com a mão no testigo Tirou Obrigado a todas as comitivas do Brasil Alô A nossa comitiva oficial Comitiva Rabo Solta Obrigado Brasil Obrigado meu povo Vamos lá fazendo nosso trabalho Eu gosto de fazer minha rima Eu sou o homem Claro que eu uso cueca Tô vendo aqui debaixo Tem centenas de careca Me chupapião Brasil Alô Brasil Olha, tá no ar o desafio O Logo Toro de Rodeio A gente tá aí na época Dos grandes rodeios Começar por Barretão O mais clássico de todos Alô Parque do Peão Equipe Band FM Tá lá também, né? E a gente tem o nosso Logo Toro de Rodeio Que faz show aqui O ano inteiro Não só no meio do ano, né? O ano inteiro tem festa Então você manda aqui No Zap da Band 1199991919197 O seu nome E uma palavra Qualquer palavra O Logo Toro de Rodeio Fará a rima O Logo Toro de Rodeio Eu gosto de ir em festa Comer docinho Desde beijinho A brigadeiro Eu sou o único Logo Toro de Rodeio Que trabalha o ano inteiro Me chupa Pio Solta DJ O DJ vem comigo Equipe Master Sound Daqui a pouquinho Teremos a prova Do tambor A prova do tambor Também vamos fazer A pega do garrote Com as crianças Os nossos Alô Aí você tá de brincadeira Alô, parou, parou Alô, parou Parou, parou Aí, aí Sem vaiar Mas pera aí Não, não precisa vaiar também Não precisa vaiar Que vai ficar chato Vai ficar chato A gente só tá tentando Fazer o nosso trabalho aqui A gente só tenta fazer O nosso trabalho De novo, pessoal É difícil, cara Complica tudo Aí complica, cara Aqui, pô A gente fica com cara De besta aqui Vai parecer Vai parecer Que a gente não tem A menor estrutura Pra fazer esse quadro E não temos mesmo Então é Entendeu? Vai parecer que a gente Não se prepara Pra fazer o quadro E a gente não se prepara mesmo Não Tanto é que as duas baterias Estão descarregadas Ah, não Não, vamos ver Pera aí É, eu acho que Realmente Faz um gogó, locutor Você consegue fazer um gogó Como nos velhos tempos Pera aí, pera aí Como nos tempos da caverna Tempos das cavernas Pera aí Vamos lá Vamos ver se essa bateria funciona Microfoninho do meio da Shopping Atenção Voltou? Vamos lá, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar então Aô, equipe Tá falhando, tá falhando Saiu do ar, sai do ar Segura Fica perto do receptor Perto esse Ah, antena, antena, porra Aê, enchiou Parou, ei Parou, parou, parou Parou, parou Eu gostaria que a plateia não se manifestasse Não, não Não vai Não vai Sem vaiar Como é que o locutor fica triste Quando vocês vaiam É porque Bom Bom Gente, é Eu não sei Vamos no gogó? Como nos velhos tempos? É Como nos tempos da caverna? Poxa vida, vamos, né? Fazer o que, né? Não Vamos lá? O locutor, vai puxar no gogó hoje Vamos no gogó Vamos no gogó É, não tem Ah, ah Não tem o brilho, né? Não tem o brilho, não tem o brilho Alô, meu povo Vamos embora assim que funciona Não tem problema, não A gente vai fazer nosso trabalho Sem o microfone na mão Eu vou cantando Eu vou fazendo a minha rima Alô, loira Eu gosto por baixo Mas amo quando você tá por cima Eu gosto de fazer minha rima No cavalo Eu sinto a rédea Eu quero ver todo mundo correndo aqui no Parque do Peão Brasil Olha, primeira palavra, locutor de rodeio Primeira palavra é da Angel A Angel mandou a palavra A palavra é bolacha Bolacha é a palavra para o locutor de rodeio Tchê, 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 tchê Vamos batendo na palma da mão Alô, comitiva, rabo solto Tamo junto Daqui a pouquinho estaremos aqui Elegendo a miss do rodeio A nossa princesa Daqui a pouquinho tem a prova também de rodeio Vamos soltar os touros mais famosos do Brasil Alô Os touros e os animais da companhia do Sr. Oswaldo Em festa de rodeio não dá pra ficar parado Alô DJ, qual é a palavra? A palavra é bolacha, locutor de rodeio Ok Bolacha, bolacha Olha que festa bonita Olha que coisa agradável Eu sou o locutor de rodeio É claro que eu quando faço meu trabalho eu fico com fome Eu peço pra todo mundo procurar alguma coisa pra eu comer Mas todo mundo some Então olhei na minha bolsa e achei um pacote de bolacha Eu como todas, mas sou fã de uma racha Virou Virou A mão na cintura Vamos fazendo Bola da barraca de cerveja Tia Neuza falou que o melhor dançarino vai ganhar uma breja gelada Eu quero todo mundo Alô A toda neira tem também Alô pessoal do camarote Vai Vai Todo mundo We will We will rock you Vai Esquerda Pessoal da minha esquerda Todo mundo agitando Agora Pessoal da direita Vamos cantar Só a direita aqui ó We will We will rock you Vai Agora eu quero todo mundo Tia 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 Vamos pra cima Buscando energia Vamos embora Todo mundo We will We will Rock you Alô DJ Alô DJ A porteira é de número 15 Atenção a primeira prova do peão de rodeio Vamos abrir a porteira de número 15 Jô Ilson Jô Ilson do Paraná Ganhador de 28 caminhonetes de 20 Ganhador de 49 motos Honda 125 cilindradas O carro tá bilionário hein Ele também só ganhou carro e moto Vamos lá Jô Ilson já tá montado no touro Touro Eita O touro Chantecler Touro Chantecler da companhia do seu Oswaldo Os melhores touros do Brasil Ele vai sair agora Atenção Chantecler Chantecler Soltou Abriu a porteira Decolou Viajou Quero ver agora Mete a espora nele Girou Deixa ele girar Deixa ele girar Que é o que o touro sabe fazer Ele pula a rodopia Dá 180 graus Virou 360 Segura 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 Sensacional Cadê os palhaços Salva-vidas Ele tá Ih Mais uma vez lá Alô Alô Pedrão Parou Segura lá Chama o salva-vidas Não tá se mexendo Ele não tá se mexendo Gente Não tá se mexendo Gente Vê lá Vê lá Gente Alô Alô Platéia Ó Vamos pedir silêncio Alô Pessoal Alô Alô Pessoal Cadê o resgate Não vai não Que ele tá Não vai não O cara tem que estar desmaiado Cadê o palhaço Gente Cadê o palhaço Cadê o segurança Salva-vidas Gente Ó Vamos rezar por ele Agora Já ia ficar quieto Pera silêncio aí Porra Silêncio aí Cadê o palhaço Cadê o palhaço Cadê o palhaço Cadê ele Cadê o salva-vida Cadê o salva-vida Ó Tô vendo daqui O palhaço tá lá Porteira número 18 Cadê o palhaço Gente Ó O palhaço tá pegando Uma menina lá Cadê o palhaço Peguei o seu sapato Não amarei E eu dei o dó Eu sou o Bri-bri-bri Bró-bró-bró Eu perguntei Amiguinho Tá feliz Então aperto Meu nariz Eee O palhaço vai lá Pegar o pião Tá lá no chão Vai lá O salva-vidas Pega lá Pega lá Como é que ele tá A partir de agora Aí a moção Toma conta Como é que ele tá lá Ele tá lá hein Cadê o palhaço Saiu de novo Ó palhaço É pra pegar ele lá É pra pegar Salvou Alô 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 Vou pedir lá pros paramédicos Como é que ele tá Tá bem Oi Faz sinal aí Pô Faz sinal Se ele tiver vivo Faz sinal Faz sinal Que que é isso Ele tá passando a mão no pescoço Que isso Que que foi Que que é o Capitão Nascimento agora É isso Que é Guilhotina no pescoço Que que foi Tá morto Então arrasta Vamos continuar Arrasta ele Vamos continuar Vai atrapalhar aí É pô Vamos embora Tem as crianças ainda depois Vamos lá palhaço Mais uma palavra aqui O Jota Mandou a palavra A palavra é pamonha Locutor de rodeio Pamonha Pra você fazer a rima com pamonha Como é que é o nome dele É o Jota Olha lá A festa continua Tivemos um pequeno acidente Mas isso não vai atrapalhar não Porque o meu trabalho Eu faço com muita emoção Me chupa Papio Como é que é o nome dele Parou 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 Segura Parou Alô proprietário do Gol Grafite Charlie Bravo Delta CBD Terceiro Sexto Terceiro nada 3630 Tá lá incomodando Comandando idoso Tá incomodando Ô comandante Ô Paranhos Dá um jeito lá Voltou pro rodeio Vamo lá Como é que é o nome do ouvinte É o Jota Alô Eu faço abecedário todo Gosto de todas as letras Mas sou fã do Jota Esse cara que pediu Pra eu fazer uma rima Me chamando de idiota Mas eu vou fazer a rima Porque o meu trabalho é rimar Eu quero fazer o Jota se ferrar Ele gosta de muita coisa Come milho Até porque do milho Vem a pamonha O Jota é daqueles homens Que não arrumam a mulher Só vive na bronha Me chupa Pião Eu peço agora Muito bom Muito bom Muito bom Eu peço agora O aplauso de todos Porque a partir de agora Eu vou me despedindo Eu quero agradecer A todos que aqui vieram E fizeram essa festa linda Obrigado aos touros Obrigado aos peões Obrigado pra teia Alô seu Osvaldo Obrigado Companhia Osvaldo Desculpem a todos aí Pelo Master Sound Vou ter reunião amanhã O boletim médico do pião aqui Foi concussão cerebral Tá Isso aí é coisa leve Mais cinco anos aí Ele volta a andar Tá bom Tá de coma Tá, tá, tá Ah legal Vamos lá gente Obrigado Cadê o comandante Cadê Cadê o helicóptero Fala pro comandante Tá conversando com o palhaço Como assim tá conversando com o palhaço Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mais perto comandante Mais perto Poeira do cacete Tchau 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 gente Que tá te perdendo a voz Tchau 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 Só um pouquinho voltei Vocês viram o chapéu Daí, daí Tchau 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 Ele foi Ele foi Aí vem Aí que coisa maravilhosa Olha é uma festa É uma festa É Posso falar Com muita humildade aqui Tá E com Sem falsa modéstia Se compara A festa do peão de Barretos Se compara É Eu acho que chega pau a pau Eu posso dizer Eu acho que chega E se não melhor Exatamente Porque é toda uma festa diferenciada Sim, 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 sim Eu acho que Que Em Barretos Não tem essas coisas que a gente faz aqui Não tem Não acontecem essas coisas Não acontecem A gente lida muito com o improviso E Barretos tem uma estrutura gigantesca Gigantesca É Tudo bem O nosso rodeio não tem show Pode não ter um Um Gustavo Lima Não, não tem Pode não ter um Um Luan Pereira Não tem uma Ana Castela Tudo bem Inclusive eu gostaria Que aí a produção Que toda a direção Do nosso rodeio Para os próximos Convidassem artistas Gente Por favor Para a gente fazer uma festa Fica meio vazio sem artistas Fica meio vazio Vamos convidar os artistas Tá Mas já se joga limpo Não tem cachê Não tem nada Já joga limpo Então eu sei o tipo de artistas Que vocês vão trazer Mas traz Então vamos Nem que seja o Grelo Pode trazer o Grelo Meu, traz o Grelo Traz o Cara Olha, eu ia falar bobagem O Grelo cantou lá do negócio É, gente É a lenda dessa música É linda É uma lenda Para comprar o Mé Vamos lá Olha que lenda 5 horas e 31 minutos Gente 5 e 31 Esse é o Band Bom Dia Ah, esqueci a lenda E agora? Aquilo aí, Mé Olha, o rodeio tá esculhambado, hein, Tadeu Equipe de som que não presta Palhaço salva a vida louco É Tem que lidar com muita coisa, né É fácil não São perrengues da vida Que acontecem em qualquer evento, cara Exato É um evento que não tem uma equipe Tão gigantesca assim É, então A gente trabalha com improviso mesmo Mas, meu Vê o negócio da reunião lá com a equipe, tá Vamos ver Amanhã 10 horas Pessoal da Master Sound Amanhã 10 horas É Reunião Vamos colocar os pingos nos is Tá bom? Vamos fazer naquilo Eu quero A gente já foi lá no da 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 Aurora Vamos fazer no swing ali da Paulista É onde a gente faz as reuniões Geralmente com o pessoal da Master Sound É isso Alô, Emílio Bom dia, meu querido Bom dia Bom dia Obrigado pela mensagem aqui O povo já se manifestando aqui no WhatsApp da Band Vamos ouvir Bom dia, Tadeu Bom dia, Emerson França Meu Adilson Carreteiro do Oba Eu quero café Um abraço aí pra Andréia também Tá indo pra plantona aí, Andréia Bom dia, bom dia Bom dia, meu querido Um forte abraço pra você Bom dia Bom dia, Tadeu Bom dia, Vinheta Bom dia Bora, bora, hein Mais um dia Mais um dia Bora A de ser muito Você entra assim no meio do nada Como se nada estivesse acontecendo É isso? Ah, mas vocês perceberam Você tenta disfarçar Ah, não Você tenta disfarçar? Ah, é Ah Ô, Pidonso, como é que você acha que a gente não ia perceber você chegando, velho? Principalmente a sua voz Que é uma voz de presença, né? É uma voz marcante É uma voz marcante É um trovão É, é Ah, nossa, eu falei Puxa, eu vou entrar ali, eles não vão nem perceber A gente perceberam Perceberam? Perceberam Ah, então bom dia, vai Bom dia, bom dia, bom dia, Pidonso Bom dia, bom dia Você está fazendo o rodeio ali, não quis atrapalhar Como é que vocês estão, hein? Estou bem, graças a Deus, você, hein? Estou bem, graças a Deus também, meu Estou vendo, sua cara está boa, ô, Pidonso É? Parece que você dormiu bastante de ontem Ah, meu, mas eu Engraçado Pessoal, de repente, vão Não sei como é que vocês vão interpretar isso Mas agora tem esse negócio de Marmorização, né, no rosto Harmonização Marmorização Imagina O cara fazendo mármore Não, pera aí, você não vai falar que você fez a harmonização, né? Você fez a harmonização? Você não percebeu? Você mesmo percebeu? Você falou, ó, você está diferente, está com a pele boa Olha, a não ser que exista uma harmonização invertida Né? É... Você fez a harmonização? Você foi no fulileiro? Ah, não, tá vendo? Vocês não sabem brincar, meu Eu não sei, ué Não parece que você fez a harmonização Só disse que você está com a cara boa A filha da creusa costureira Está fazendo a harmonização Marcial Agora todo mundo está fazendo isso, né? Ela é cirurgiã plástica? Agora cai a pessoa que faz a harmonização do teto Todo mundo é especialista Não, não sei de onde surgiu tanto Você está ali, ali De repente surge uma de trás da coluna E aí, Botox? Então a filha da creusa costureira também faz Está fazendo, está fazendo E você serviu de cobaia, é isso? É, porque ela falou que ela acabou o curso ontem, né? Foi duas horas de curso O quê? Tá É o que ela tinha de grana, né? Entendi, entendi Então a menina que deu o curso foi lá mesmo na casa dela Para dar o curso lá É presencial Ela foi lá Pô, que bom Menos mal, né? A pessoa fosse EAD Aí E aí ela me chamou, né? Que o rabaco dela é grudado com o meu Então ela só bateu na madeira Sim, sim Aí eu fui lá O que que foi? Aí ela falou Não, é que eu acabei de fazer um curso Queria que você Se você puder fazer Só para eu testar e tal Ela falou E outra, hein? Você não precisa pagar Falei, olha que bom Olha, que bom, que bom Que bom Até porque eu não tenho, né? Aí ela fez, cara Fez e aí Ela picou, né? Ela picou Ela faz uns pontinhos brancos aqui na testa Sei, sei, sei Ela mandou fazer careta O que não é difícil, né? Aí eu vou parar Não, deixa ele contar Pera aí, Vita Aí Aí ela fez uns pontinhos brancos Ela veio E aí ela começou a aplicar, né? Entendi Ela picou Deu umas agulhadinhas aqui Umas aqui Umas aqui Umas aqui Aí ela falou que tinha Agora é engraçado Que ela viu um negócio Que eu nunca vi O que? Ela falou que tinha pé de galinha Aqui É, ué Mas as vezes que eu comi pé de galinha Eu engoli Não, lindo É que vai Não, não tem um Você não é mais um menino, né? Ô, Pidoncio Você, apesar de parecer um ser mágico da Disney Você Você já tem uma rodagem aí da vida, né? Mas ela fez o quê? Botox? Ou o que que ela aplicou? É Ela não te falou o que ela aplicou? Não sei Ela puxou o... Meu, isso que é legal Ela me mostrou, já deu Seringa descartável Ah, isso é Isso é legal, hein? Agulha descartável Ela abriu o pacotinho na minha frente Muito seguro isso, viu? Ela usou luva Aquela de pedreiro Ela não tinha aquela... Não tinha aquela luva de latex Entendi Ela pegou a de pedreiro Que o pedreiro tá reformando lá? Entendi, entendi Ela pegou aquilo cheio de cimento E ela... E tudo já deu muito limpinho Ela tava usando máscara Olha aí É, ela tava com a máscara da tiazinha Lembra da tiazinha? Uma máscara da tiazinha só no olho Ah, mas é a máscara Ó, mulher, que a máscara da tiazinha É luva de pedreiro É... Tá, mas e aí? Ela mostrou? Ela tem que mostrar o... Tem que mostrar o que ela tá injetando em você, Pidão Como é que é o nome? Não sei o que é, butolínica, né? Que é o botox, né? Então, não... Não, não... Vidrinho? Que vidrinho? Não, não é uma ampola Porque o botox, a harmonização Ela vai aplicando É Um negocinho na tua cara E vai moldando, né? Você vai... Ela puxa daquele... Não, ela puxou de um... De um negócio... Até, até, perguntei Que ela puxou de um tubo de detergente Eu falei... Peraí, 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 peraí Ela injetou detergente na tua cara Ela injetou detergente na tua cara Não, lógico que não Lógico que não Ela falou pra mim que ela tava usando só a vasilha Putz, aqui lá pari lá, velho O que que ela... O que que você sentiu quando ela fez a aplicação? Você sentiu mais rígida a pele? Como é que ela... Não, ela falou vai doer a picadinha Tá E a picadinha eu não sentia Mas na hora que ela começava a ajeitar o negócio Meu... Parecia que ela tava jogando um lança-chamas na minha cara Meu Deus, cara Ardeia muito, já deu muito Que loucura, que perigo, hein? E aí... Mas... Eu acho que eu tô normal, ó Ô, Pidão, você tá puxando do lado... Você tá puxando o teu lado direito de forma involuntária, Pidão E eu? É, como se você tivesse uma espécie de tique É, o seu olho... O seu olho mexe pra cima e a boca junto É, parece que você tá com tique Não, eu não tô Não tá, você tá fazendo isso Tá, você tá puxando Cara, só me falta ela ter aplicado no nervo errado, velho Se pegou no nervo, você vai ficar com a cara torta Quer dizer mais? O Diego Santana O primeiro saruê harmonizado da história Pidão, o senhor tá me dando nervoso Ó lá, fechou o seu olho Fechou o seu olho, hein, meu Seu olho fechou Cuidado, hein Não, não fechou, tô vendo você Não, mas tá o olho, o direito Fechou Agora eu não tô vendo mais, tô cego Eu tô... Eu tô cego, já deu Abre o olho, Pidão Meu Deus Ai, nossa Ai, que susto Meu Deus do céu Claro que tá cego, você fechou o olho Alô, vigilância sanitária Aí Dá uma passadinha lá na vila do Pidão Pelo amor de Deus Não, mas então Inclusive... Ah, isso que é legal, já deu Aí ela me deu Tá até aqui, ó Se quiser Ela já fez Ela fez na mão mesmo Pegou, rasgou umas cores do sulfite Aham Ela já fez os cartãozinhos de visita dela Olha Tá, então tá aqui, ó Esse aqui é pra você Tá, tá bom Esse aqui é pra você, Vinha Vai lá Ela falou, meu Que só Na boa Ela vai fazer Como ela tá começando Ela vai fazer em vocês Só pelo arroba Tá Ah, gente, bosta Só tem um erro de português aqui no cartão Harmonização e com H, tá Só tem esse pequeno erro aí no cartão Mas pede pra depois reimprimir Mas é É bobagem Isso aí é besteira É bobagem Isso aí não muda nada, né Qualquer coisa escreve a caneta na frente ali, o H Tá É isso E aí é isso Então se vocês quiserem ir lá Já deu Como vocês têm bastante seguidores Ela falou, meu Só pela rouba Só Eu conheço os meninos É só você marcar elas no Instagram Tá bom Tá bom Vamos dar uma passadinha lá, né Ô Vinheta É, vamos Vamos passar lá Vamos dar essa força Não, mas vai sim A menina tá começando Tá bom 5 e 40 agora, gente 5 e 40 Ai meu Deus Acho que vou ligar no funho, hein Será que a gente consegue? Consegue Ai, Pidonso Eu te amo, velho Ai, caramba, velho Mas é verdade, né Cada esquina tem Uma pessoa Só na família Eu já tenho duas Quem tá começando É só pela rouba Na família mais próxima Eu já tenho três fazendo Aí eu não sei pra quem que eu faço Aí fica uma briga É, fez não sei com quem Nossa, seu Nossa, você não tem ideia Vamos pra caramba Ai, ai Vai fazer com não sei com quem? Vou, pô, me chamou Oh, meu Deus do céu, cara Não tem a doutora Lílian Bravo Tem, tem Ela tá fazendo também Ela tá com ciúme também Não, não, não Aí ela me chamou Pra conhecer a clínica Meu Deus Quase caiu o mundo Em volta de mim Você vai Ai, meu Deus do céu Ai, gente Deixa eu ligar lá no funho Vai Ai, meu Deus Vou te falar, viu Olha Bom dia, com quem eu falo? Eu falo Eu perguntei primeiro Eu queria saber o seu nome Aí você Par Saiu dois aqui Meu nome é Joaquim Da Silva Eu vou mandar no meu celular Ah, meu computador É pronto Tá bom Ah, você tá Você cadastrou Você pega o cliente Pelo celular, é isso? É, eu anoto aí No meu bloco É, Joaquim Joaquim da Silva Peraí Esse nome não é estranho, hein Ah, o pessoal me chama de Tiradentes De vez em quando Assim, porque Ah, eu também aqui conhecia Senhor Tiradentes Como é que o senhor está? Estou muito bem Graças a Deus Muito obrigado por perguntar Muito gentil, senhor Viu? A nossa empresa Ela tem como esse padrão Da educação A gente sempre prioriza O nosso cliente Ô, seu Joaquim Pois não O senhor gostaria de anotar o holo? O protocolo, meu querido Você não consegue me mandar por e-mail não, né? Contigo Né? Você consegue? Contigo sim Peraí, peraí, peraí Contigo é Ah, meu e-mail Beleza? O meu e-mail é Tiradentes Tiradentes Arroba Arroba Gmail.com É Só um minutinho Vai chegar pro senhor aí, tá? Tá bom, tá bom Só um minutinho Ou não? É Não chegou, querido Faz o seguinte Eu vou anotar Não, não tem problema Eu anoto Ai, tomar banho, viu? Vou te falar um negócio, cara É Se for pro senhor Ficar em Inflação Eu arro O senhor vai entender o motivo Da minha Braveza aqui daqui a pouco Viu, senhor Por quê? Não, porque o senhor vai entender O senhor vai entender Pois não O senhor conhece uma coisa pra soluço? O senhor tá com soluço? O senhor tá com soluço? Eu Às vezes susto resolve, né? É? Susto, susto Você tem algum colega aí perto de você Pra dar um susto em você? Peraí, ôninho Ô, Nair Ô, Nair Faz, por favor Vem aí na minha sala Mas não me amisa Vem sem me amisar Isso, meia hora, porra Eu vou estar ali Ostras, você me dá um cutucão Não Ô, senhor Pois não Só um minutinho Meu amigo bem-vindo me assentar Você fica à vontade Só um minutinho, tá bom? Fica à vontade, gente Só um minutinho Peraí Ah, o Daí Eu vi você Aí não vale Aí não vale, irmão Eu nem me lembro de um reflexo Pra assumir soluço tem que ser Enfim, lasque, mas Vamos lá Meu querido, pode falar o protocolo pra mim, por favor? Nove Nove? Isso Nove Nove, um? Nove, um Nove, um Não É só um nove Ah, tá O nove é um só É um nove Ah, tá, entendi Nove Agora mais um nove Mais um nove Isso Então são dois Dois Ok Um Um Nove Um nove Não, tira os dois nove Fica um nove Não, peraí É o nove, nove Tira, tira Tira o nove Tira um nove Tira um nove Quanto ficou? Nove, nove, um Não, tira nove Tira nove Tira nove Nove, um, é isso? Quanto ficou agora? Ficou nove, um Não, tira um Tira um Isso Tá, tira um Ficou um nove só Pronto, agora Nove Nove Mais um nove Nove Quanto agora tem? Tem dois noves Não, tira um Ah, pelo amor de Deus Bombinha Seis Três Meia dúzia Um, dois, três Ah, é três? Peraí Três Quatro 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 Não, tô imitando um pato Traço Meu querido, você acha que tem algum palhaço aqui? Não, pelo amor de Deus Quanto? Pelo amor de Deus Traço 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 Quantos traços, senhor Marcon? São três traços Não precisa, só um Ah, é, é murro? Você já viu algum negócio com três traços? Não Então, por que, Marcon? Anotou? Anotei, anotei Seis 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 Um, dois, três Um, dois, três, tá Três 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 de novo Um, dois, três Por que você não fala, sei lá Três, é, seis, tá bom Agora, as o, a e a ligação É só o senhor, a de novo E falar o número do O, 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 O Falando o número do O, 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 O A gente, a chave não precisa de entrada O, hein? Perfeito Meu querido, deixa eu te falar Eu vou me mudar Eu vou me mudar de casa Só para mim Eu não liguei para o senhor Só para falar que eu vou me mudar de casa Eu vou, eu vou levar junto a TV Eu vou levar junto a TV a cabo Irmão, irmão No Estados Unidos Deixa eu falar uma coisa, senhora, Jorginho No Estados Unidos o pessoal deixa, viu? É mesmo? Não leva os homens Deixa tudo lá Deixa, é asa, gasteira, fechada Desce lá As coisas são caratas Entre asas Então não compensa levar Ok? Entendi, entendi Então leva também Deixa eu te falar Eu preciso que vocês reinstalem a TV a cabo no meu novo endereço É isso Ah Você entendeu? É isso Por que não falam isso em começo? Então A gente economiza tempo Para a reinstalação de ligação de antena O senhor tem que ligar a ramal 4 Ah, não é possível O senhor está aqui comigo meia hora E não é o senhor que resolve o meu problema? O senhor não falou antes Eu não Tá bom Tá bom, é 4, né? Tá Tá bom Tá bom Eu queria que tenha um péssimo dia Viu? Tudo de bom Tchau, tchau, tchau Valeu Tchau, tchau, tchau Acreditável É brincadeira Alô Mas o senhor de novo O senhor de novo Entendi Acabei de falar com você Você falou que não era você que resolvia Mas uma pergunta Em ramal você ligou? O 4 Então pronto É o do ramal Pode ser eu Mas é o do ramal Entendi Tá bom Meu querido Então, por gentileza O senhor pode mudar no meu cadastro O meu endereço, por favor O senhor poderia só passar algumas informações? Claro, claro Quantos anos? Eu tenho 40 anos Ela foto parece mais, hein? Munda essa foto, caralho 44? Não, 40 40 40 Eu sou solteiro Por quê? Eu queria entender por que que te interessa isso Eu sou solteiro porque eu quero Ou sei lá Porque as mulheres querem Ok Já tive namorada? Já tive namorada Bom, foi a última que eu contemos? Ah, tem mais de Tem uns 6 anos aí Por quê? Porque eu quis terminar, cara Porque eu não tava aguentando mais Muito chata Você terminou? Eu que terminei Ok Ela era chata? Ela era chata Então fez bem Mora sozinho? Eu moro sozinho Por quê? Ó, querido O que que isso influencia na mudança de endereço no meu cadastro? Desculpa É, meu signo Eu tô unioso É, vamos lá O senhor Mudar um A alinhação A antena Nos canais Isso, isso Exatamente Agora Vamos lá O senhor tem Qual a ótica que o senhor comprou? Eu comprei o básico, né? O básico? Eu comprei o básico Tá É com anais convencionais Isso Um de esporte Isso É, um O senhor não Por que que o senhor não comprou o outro que tinha um ornô? Um o quê? Um ornô É, o senhor É, não, não, eu não preciso Tem internet Tem internet hoje em dia Tá O senhor me acha um valor que o senhor tá pagando um mês? Tá caro, viu? Tô pagando 300 reais Arai Não, ô Não, na boa É, é Hério É, é Hério É Hério O anão O básico? O quê? O asico? O anão Oi É o anão O anão É, é o básico Canal básico Não, peraí Anão Anão O anão Anão 300 reais É, é 300 contos Você acredita nisso? Anota aí Vou anotar, pode falar 11 11 9 3 7 8 3 3 6 Anotei Deixa eu falar onde o senhor Liga esse número É empresa de anais Por assinatura teu primo Lá Sim, 80 reais por mês Todos os anais Todos os anais Tem o anal bânico Anal plus Anal plus Anal master plus Canal master plus, entendi Vai lá e faz com ele Tá Ah, 300 reais E outra vai 25 ornô 25 o que? Ornô e 3 com anal Tchau, abraço Tchau Quero café Quero café Quero café Quero café Café Quero café Quero café Ah, eu vou pra IPTV, gente Quero café Quero café 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 Ornô Isso aqui é uma porcaria 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 Isso aqui é uma porcaria Que não Meba Me bumba Desculpa Ai, vamos lá, gente Hora do nosso cafézinho de todas as manhãs Tchau 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 Ai, ai, um abraço pra você Ale Palestino Bom dia, tudo de bom pra você, cara Bom dia Eu Eu Vem tomar café Vem Vem tomar café Vem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Manda um café bem amargo aí, sem açúcar Vamos que vamos Pegando a Dutra Bom dia Bora, 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 bora Valeu, boa viagem, meu querido Cafézinho pra você Bom dia, Tadeu Bom dia, Pidons Bom dia, homem Manda café pra Pousa Alegre Bom dia, bom dia Vamos que vamos Bom dia Vamos que bora Abraço pra você, meu querido Bom dia Boa terça-feira aí Obrigado pela audiência, cara Obrigado, viu, gente Oi Bom dia, Tadeu Bom dia, bem-vindo Bom dia Oi Bora pra luta Bora do cafézinho Bora A questão do Sapopemba Forte abraço Tamo junto Olha essa coquenga Alô, Sapopemba Bom dia Bom dia, Tadeu Hoje no café tem direito aquelas bolachinhas Aquelas, sabe aquelas redondinhas com buraquinho no meio que parece um É... É porque eu quero mergulhar ela no leite Rosquinha Você quer molhar rosquinha, então pode, pode ser também Pode Pode molhar sua rosquinha, viu, ô, ô, caipirão Um abraço pra você Tchau Bom dia, Tadeu Bom dia Bom dia Fim da mãe Fim da mãe Bora, bora que hoje já tô tomando meu cafezinho, viu Eu quero café Puxada pro Ricardo Cara, agora como você consegue dirigir e tomar café ao mesmo tempo é um mistério pra mim Então, cara Um abraço pra você e cuidado aí, viu, cara Cuidado Só derramar um café quente no colo, cara Ai, meu Deus Pode causar um acidente, né E no saco Bom dia, bom dia, bom dia Tomar, né Tomar lá na voz Feliz aniversário pra mim Manda um café aí que eu tô de ressaca Comecei a comprar ontem meu aniversário Eita Nossa senhora Tão junto Valeu, Elias Neto Oi, Elias Do Suporte Técnico, um abraço pra você Caramba, véi Parabéns, cara Mano, era na comemoração aí Senão você não chega até sexta-feira, hein, cara É, vai devagar Oi Bom dia Bom dia Bom dia Bora que bora Felipe Sorocaba Efetuar mais um carregamentinho aqui no Pilar do Sul Boa café Valeu, meu querido, cafezinho pra você Obrigado, viu, Phil Tamo junto, hein, cara Oi Bom dia Bom dia Bom dia Olha Boa café pra Rio Claro Tamo aqui, ó, acelerando aqui, positiva Positiva Tudo de bom Ótima terça-feira Valeu, meu querido Boa sexta-feira pra você Terça, meu Um abraço aí, cafezinho do bão e do melhor Do bão e do melhor, já deu Acabou, hein, Pidão, senhor Acabou mesmo? Já era, ó Ah, meu Nosso tempo estourou muito aqui Mas, ó, segue a gente nas redes sociais É arroba soltadeu Arroba soltadeu e... Arroba emersonfrancaoficial É isso Arroba soltadeu e arroba emersonfrancaoficial Nesse fim de semana tem... Nesse fim de semana tem show Nesse fim de semana tem show É dia 24 agora Teatro Jardim Sul No Shopping Jardim Sul Tem dupla do baralho Com Emerson França e Vida Vlad Com cinco skets sensacionais Bilheterexpress.com.br Espero por você, hein Bilheterexpress.com.br Vem aí mais uma edição da Hora do Ronco É mais alegria Na manhã campeã da Band Vem aí Já já na Band FM Tem essa...